Oh glória gente, tem algumas que querem que eu fale bom dia sexta-feira, algumas já sabem, quem não sabe depois vocês procuram saber, mas pastora Ju, muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada de poder estar aqui, é um privilégio mesmo, eu acredito que vocês poder ser usado por Deus é o maior privilégio que o ser humano pode ter. Imagina o famoso, o todo poderoso, criador dos céus e da terra, ele pega você e te usa para trazer cura, transformação, trazer alegria, trazer uma palavra de consolo, eu falo assim, é maravilhoso, eu que tinha que pagar a Deus para poder fazer isso, né, mas ele vem com toda a sua proteção, o seu amor e traz tudo aquilo que a gente precisa, ele é nosso provedor maravilhoso, vocês estão bem gente? Gente, então para quem não me conhece, eu sou a Ruane Belo, sou pastora hoje na igreja da Lagoinha em Orlando, sou responsável pelo Ministério de Mulheres, sou casada com o Lester, o Lester, não vou falar de marido, a gente não faz propaganda, tem que aprender isso, viu, já aprende aí. Mas nós temos 20 anos de casado, temos dois filhos, Salomão de 18 anos, daqui a duas semanas ele já está saindo de casa, porque eu falei, chega, estou brincando, imagina que a gente não faz isso nunca, né, se a gente puder a gente deixa ali de bada a asa para sempre, mas a gente quer ver homens fortes, bem sucedidos lá para fora, né, conquistando, avançando, então o Salomão está indo já para o seminário e há três anos e meio o Senhor falou comigo assim, prepara seu coração, porque ele vai sair de casa. Eu levei um susto na hora, falei, como assim, prepara seu coração que ele vai sair, tipo, fiquei com aquilo, né, e aí eu entendi que ele estava, o Senhor estava preparando ele para ir para o seminário, né, e aí ele foi crescendo, entrou no High School e a gente foi vendo, assim, o jeito dele, as atitudes dele e perguntando, né, que o High School é a hora, o High School, eu estou falando aqui como se eu estivesse em Orlando, aqui, ó, ensino médio, e ele entrou no ensino médio lá e a gente começou a ver as habilidades, né, para que ele vai servir, qual é o propósito de vida, enfim, e ele falou assim, eu quero servir ao Senhor, e eu fiquei assim, ai meu Deus, que a gente às vezes pensa nas dificuldades, né, e para a gente, a gente queria um homem bem sucedido, assim, vai lá, ser empresário, ganhar dinheiro, né, e aí o Senhor falou comigo assim, filha, ele escolheu a melhor parte, a melhor parte, eu falei, é realmente, Senhor, hoje nós somos a quarta geração, ele é a quinta geração de cristãos na família, então a gente, meu bisavô, meu tataravô andava de burrinho, meu bisavô, eu acho, né, andava de burrinho nas cidades evangelizando, às vezes ele vinha, depois de seis meses, quando ele chegava em casa, minha bisavó já tinha ganhado neném, sabe, que ele ainda nem conhecia, aquela, né, aquela história toda, e então, enfim, o pastor Vitor Hugo foi num jantar com a gente, e aí ele olhou para mim, ele estava do meu lado assim, ele olhou e falou assim, mãe, você sabe que esse menino vai sair de casa, você já preparou o seu coração? Não, isso foi seis meses atrás, e eu falei, já. Mas é tão interessante que quanto mais perto fica o tempo dele sair, mais o meu coração está feliz, mais o meu coração está fortalecido, então assim, eu vejo que é o Senhor mesmo, né, que vem, gente, ele traz graça para cada estação da nossa vida, fala aí, Deus traz graça para cada estação da nossa vida, aleluia, e é assim que a gente vive, Valentina tem 15 anos, é a minha caçulinha, minha bonequinha, ela é uma bonequinha mesmo, olhinho assim, puxadinho, ela tem uma beleza diferente, a menina, e também o Senhor já falou que é separada, não tem jeito, e eu já falei com eles, desde quando eles eram pequenos, eu falo, não interessa o que você vai fazer da sua vida, se você quer ser um grande alguma coisa, ou um pequeno alguma coisa, você tem uma linha sacerdotal no seu sangue, então aonde você for, você vai falar de Jesus, você vai pregar o Evangelho, Gente, somos nós, eu e minha casa, essa é a nossa linhagem, esse é o nosso DNA, amém? E a gente não pode abrir mão disso tudo, né, e aí nós mudamos agora, gente, eu tenho 20 anos de casada, eu já mudei 13 vezes, tem um mês que eu mudei para essa outra casa que eu estou, e a gente já sabe que a gente vai ficar só seis meses na casa, então tem caixa que eu nem desempacotei, e logo que eu mudei, eu vim para cá, fiquei no Rio de Janeiro, fiz algumas cirurgias, aleluia, você pode falar uh-lá-lá? Uh-lá-lá, a gente aproveita no Brasil para fazer essas coisas, e o slogan aqui é bem-vindo ao novo, também, ou bem-vindo aos novos começos, então, eu falei com meu marido, porque lá em Orlando é bem-vindo ao novo, né, que é mais ou menos bem-vindo aos novos começos, né, aí meu marido chegou para me ver, eu falei, bem-vindo ao novo, ô Glória, é assim, gente, é de glória em glória, recebe a assunção aí, né, eu falo, de vez em quando eu olho assim no espelho e eu falo assim, Ruane, tem dia que você está bonita, mas hoje você está maravilhosa, e o Senhor vai renovando a nossa cústice, existe uma palavra, existe um versículo na Bíblia que diz, estou parafraseando, que diz assim, que o Senhor renovará a vis... como fala aí? Hã? O vigor, a vis... Como é que é? Fala bem alto aí, que eu não estou conseguindo repetir. Vissosidade da sua pele. Gente, é Botox, de graça, vocês não estão entendendo. Declara a palavra, só recebe, vai declarando, entendeu? Começa a comer certo, toma vitamina, faz exercício, faz a sua parte, né, que não adianta você orar e depois ir comer um quilo de brigadeiro, não é assim, igreja? Você tem que fazer por onde? Cutuca a mulher do seu lado aí, faça por onde? Faça a sua parte. Tem que brilhar. Tem que brilhar no casamento, tem que brilhar na vida pessoal, né, no ministerial, enfim, a gente tem que brilhar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas aí, gente, eu mudei para essa casa e na hora que a gente foi visitar essa casa, essa casa, ela era... é uma casa... o teto um pouco mais baixo, então o ambiente já fica mais aconchegante, assim, né? Mas aí eu falei assim, gente, é uma casa alugada, eu não posso fazer muita coisa. Quem vive aqui em casa alugada? Aleluia, profetiza casa própria para cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, quando a gente entrou nessa casa, a primeira coisa que eu vi que eu... era uma casa mais sombria, parecia até opressa, assim. E eu, né, enfim, teve até uma guerra espiritual, que a gente entra em casa nova, a gente tem que sair ungindo, né, expulsando aquilo de ruim que estava ali, enfim. Mas uma coisa tão interessante foi que, quando eu entrei, eu vi que estava aquele estilo sombrio e tudo, e eu tenho uma amiga que mora na mesma rua ali que eu mudei, e eu falei, e ela é arquiteta, e eu falei, ô, Mônica, me ajuda aqui, me dá umas ideias aqui, amiga. Zero oitocentos? Para poder ver o que a gente pode fazer para melhorar essa casa? E a hora que ele entrou na casa, ela falou assim, Ruane, só de mudar essas lâmpadas que estão amarelas, sabe a luz amarela? Para a luz branca, vai virar outra casa. Eu falei, ah, interessante, só de mudar as lâmpadas. Aí, a primeira coisa que eu fiz, eu falei com o meu marido, nós vamos mudar todas as lâmpadas dessa casa. Ele, para quê? Já tem lâmpada. Eu falei, porque nós vamos... Uma mulher, quando dá um jeito, né, gente? Porque nós vamos mudar as lâmpadas dessa casa, vamos colocar a luz nessa casa. E, realmente, na hora que a gente trocou as lâmpadas, gente, virou outra casa. A casa estava mais alegre, estava ampla, sabe? O ambiente mudou. Então, a luz, ela faz a diferença. E é tão interessante que quando a gente estava trocando as luzes lá, né, o cara, que é o proprietário da casa, falou assim, não, a luz aqui é baratinha. E a gente viu que era baratinha por quê? Porque era luz fraca. É luz fraca. Ou seja, para ter luz boa, você tem que pagar o preço. Quem está entendendo aí, gente? Então, todos nós somos como uma casa, né? O senhor... Tem a lâmpada aí? Tem a lâmpada? Esqueceu? Ah, não está achando. Não tem problema, não tem problema. Mas aí, o que acontece? Todos nós somos como uma casa. E essa casa, ela tem que brilhar. Quem está dentro dessa casa? Jesus. Mas se essa casa está com as janelas, vamos falar, você é a casa, Jesus está lá dentro, mas essa casa está com as janelas sujas de trauma, de pecado, de falta de amor próprio, de domínio próprio, né? De falta de fruto do Espírito. Essa luz vai conseguir refletir lá fora? Ela não vai conseguir refletir lá fora. Então, é preciso o quê? Gente, eu senti tanta unção naquele teatro, na dança, né? Tanta unção. E eu vi mesmo, não sei cadê as meninas aí, mas vocês oraram antes, não oraram? Cadê as meninas? Da dança. Porque, gente, eu senti unção, eu vi vocês antes orando, assim, no mundo espiritual, sabe? O Senhor movendo em vocês para estarem aqui. E essa é a diferença, gente, a consagração. Quando Davi trouxe a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, a Arca estava na casa de... Me ajuda aí o nome. Obed. Não, primeiro Abinadab, depois foi para a casa de Obed. O que aconteceu? No meio do caminho, quando ele foi levar a Arca para Jerusalém, a carroça tropeçou e os filhos de... Eu tenho que lembrar os nomes em português, gente. Já tem 14 anos que eu moro nos Estados Unidos e tudo é inglês, inglês, inglês. De Abinadab, a casa dele. A Arca já estava há muito tempo ali. Então, os filhos dele, que foram os filhos que ajudaram a levar a Arca, eles já estavam acostumados com a presença de Deus. E por estarem acostumados com a presença de Deus, eles não tinham reverência. É a mesma coisa quando... Eu falei com meu marido assim, eu falei assim, não, nós vamos mudar assim que a gente entrar, nós vamos mudar essas luzes assim que a gente entrar. Por quê? Às vezes a gente entra numa casa e aí a gente vê assim, Ah, nossa, essa parede eu não gostei, vou ter que mudar a cor. Ah, essa torneira está quebradinha, a gente vai ter que arrumar. Ah, essa porta aqui está meio caindo, tem que arrumar. Só que uma vez que você entra e você não toma uma atitude, você esquece. Você acostuma com aquela cor da parede, com aquela torneira pingando, com aquela porta caída. Você acostuma. E assim é a presença de Deus. O que a gente tem vivido hoje na igreja, gente, não é normal. Não é normal. No primeiro ano da Lagoinha em Orlando, 600 pessoas se renderam a Jesus. Você sabe o que é uma igreja em um outro país? Nos Estados Unidos, uma igreja americana, se ela tem 200 membros, é uma igreja grande. Sabe quantos membros nós temos hoje na Lagoinha em Orlando? Em cinco anos de igreja? Sete mil. Sete mil. E vocês estão sob essa unção também. Nós somos um corpo, é a mesma unção que vem desde o pastor André e vem para todos. E aí o que aconteceu com os filhos? Os servos, né? Na hora que eles foram pegar a carroça, por falta de reverência à presença de Deus, eles tocaram na arca com falta de reverência e ele foi fulminado. Morreu na hora. E aí Davi, com muito temor, falou assim, não tem como levar a arca da aliança de volta, não existe, não dá para levar a arca, porque se acontecer alguma coisa, só de tocar, o povo vai começar a morrer, eu vou começar a perder o povo, não dá. E aí ele deixa na casa de Obed Edom. E aí, alguns meses se passam e ele fica sabendo que na casa de Obed estava tendo muita bênção. Estavam prosperando. Quem quer prosperar aqui, gente? Eu quero. Eu quero. Eu falo assim, que quem tem que ser rico nessa terra são os filhos de Deus. Porque a gente tem a boa mordomia, a gente sabe dar, nós somos bons doadores, bons mordomos daquilo que a gente tem. Olha para a sua roupa aí. Olha para as coisas que você tem, a sua bolsa. Isso não é seu não, querida. Isso é do Senhor que você está usando. Se ele virar para você agora e falar assim, dá a sua bolsa para a amiga do lado. Nós somos bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. De tudo, da família, do marido. Marido, a gente não dá não. Sabe como que Davi conseguiu levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém? Através de sacrifício. A cada sete passos que eles davam, me lembra aí, gente, a história. Existia um sacrifício de quantos animais? Acho que eram 25. Me lembra aí que a memória aqui, o déficit de atenção às vezes chega aqui e fala Oi, tudo bem? Cheguei. Fala aí, lê aí para mim, gente. O que que acontecia? A cada sete passos que eles davam, eles paravam e animais eram mortos. A Bíblia diz que ao todo foram, até eles conseguirem chegar à cidade de Jerusalém, foram aproximadamente 25 mil animais mortos no sacrifício. Até conseguirem chegar. Então, ou seja, Davi fez um sacrifício ao Senhor para honrar a presença dele, para mostrar que ele estava sério diante do Senhor, para conseguir chegar até a cidade de Jerusalém e deixar a Arca da Aliança ali. Vocês estão entendendo, gente? Existe um sacrifício, existe um preço a pagar. O Evangelho, ele é simples de ser vivido. É simples, porque é para todas nós. Mas, às vezes, ele é difícil de ser vivido, porque a porta é estreita. A porta não foi reformada. Não existe modernização nessa porta do céu. Ela não passou por modernização, por reconstrução. A porta é estreita. Mas o que eu quero falar para vocês hoje, gente, é outra coisa. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí, porque a gente precisa ler Bíblia, porque senão o pastor depois não vai deixar eu entrar aqui, né? Para essa pastora que não lê Bíblia. Isaías 60, de 1 a 5. Abre aí, Isaías 60, de 1 a 5. É tão gostoso que a Palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida. Se você está com sono aí, dá um glória a Deus bem alto. Não, gente? Acorda. Vamos, glória a Deus! Expulsa esse sono aí. Em nome de Jesus. A gente está aqui para aprender a Palavra de Deus. Esse é um versículo que eu amo. Esse é um versículo do Shine. A gente sabe que antes nós éramos elas, e agora nós somos Shine. E é tão interessante que quando a gente entrou com esse nome Shine, cadê o símbolo do Shine? Dá para colocar ali? A logo do Shine? É outra. É aquela lá de cima, está vendo? Aquela lá é o símbolo do Shine. Então, ali você vê um S, mas ao mesmo tempo é um diamante. Então, é um símbolo de diamante. Então, todas nós somos esse diamante nas mãos do Senhor. Então, você vai brilhar. Você nasceu para brilhar. E quando eu falo que você nasceu para brilhar, não é que você vai ter um microfone na sua mão e as luzes do holofote vão estar em você. Não é isso. Nem todas foram chamadas para isso. E eu vou te falar que é uma vida, às vezes, difícil. Porque tem dias que você, às vezes, você não quer nada com nada. E você ainda tem que brilhar para os outros verem. Entende? Então, a gente precisa entender a estação que a gente está. A gente precisa entender qual é o nosso propósito de vida. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Qual é o propósito da sua vida? Para que você nasceu? Qual é o seu brilho? Todas nós somos originais. Nós fomos criados pelo todo Criador. O Deus Todo-Poderoso que fez céus e terra. Ele fez você. Então, ele tem um plano especial para a sua vida. Então, você precisa entender que plano que é esse. Você precisa entender qual que é o seu brilho. Porque no dia da dificuldade, é esse saber do propósito que vai te manter firme. É o que vai te manter firme. Vamos ler? Eu vou ler, aliás. Eu vou ler aqui a minha versão, que é a versão amplificada, tá? Que fala assim, Levante-se da depressão espiritual para uma nova vida. Brilhe. Seja radiante com a glória e o brilho do Senhor. Porque chegou a tua luz. E a glória e o esplendor do Senhor nasceram sobre ti. Olha que coisa linda. Levante-se. Brilhe. A glória do Senhor já nasceu sobre você. Já existe sobre você. Já existe uma promessa, palavras liberadas. O Senhor já sonhou com você. Já existe plano para você. E o que você tem que fazer? Levantar e brilhar. É isso que você tem que fazer. É simples? É. É simples. É questão de posicionamento. É você se posicionar. Ah, mas eu sofri trauma. Ah, eu sofri isso, sofri aquilo. Você não conhece a minha vida. Levanta e brilha. Levanta e brilha. É a palavra de Deus para você. Eu não sei qual que é a situação da sua vida. Eu estou vendo aqui um emaranhado de confusão. Não sei para quem que é isso. Estou vendo um rolo aqui, ó. Nesse meio, assim, alguém aqui. Eu quero falar para você que você nasceu para brilhar. Não importa aquilo que você viveu no seu passado. Não importa se seus pais te abandonaram. Não importa se você foi traída, se você foi humilhada. Você nasceu para brilhar. É para brilhar. Ai, Ruane, eu quero brilhar muito. Porque eu sou especial mesmo. Não é sobre você. Não é nada sobre você. É sobre Ele. Ai, Ruane, eu tenho medo de falar em público. Não é... Quando você subir, você não vai falar de você. Você vai falar dEle. É Ele que fez em você. Semana passada... Alguns meses atrás, eles lançaram um filme chamado Jesus Revolution. A Revolução de Jesus. Já entrou no Netflix, mas eu acho que no Brasil ainda não. Chegou? Assistiram? Ai, já assiste, amiga. É muito bom. Gente, eu chorei tanto nesse filme. Porque eu nasci num lar cristão. Eu tenho 43 anos e 9 meses de Lagoinha. Porque os meus pais eram da Lagoinha, então me geraram ali, nasci ali, cresci ali, batizei, casei, consagrei meus filhos ali também. Então, 43 anos de Lagoinha. E às vezes a gente esquece das coisas tão pequenas. Como eu falei, o Evangelho é tão simples. Às vezes, gente, você passar na caixa do supermercado. Você virar pra menina do caixa e falar assim, como é que você tá? Tá tudo bem? Posso fazer uma oração por você? Esquece que tem fila pra lá. Vai ser ousada por Deus. Brilha ali. E às vezes é a sua oração que vai tirar aquela pessoa do fundo do poço. Às vezes ela é uma desviada que vai lembrar daquilo que Deus fez por ela e falar assim, Deus lembrou de mim. Todos nós temos essa necessidade, gente. Pra entender a revelação do amor de Deus aos olhos naturais é muito difícil. A gente precisa receber mesmo no espírito. Contar uma coisa interessante pra vocês. Eu fui fazer essa cirurgia. E aí, na hora que eu entrei na sala, eles me colocaram no quarto, né? Aí me colocaram aquela roupinha bonitinha, aquela camisola linda. E aí me deram um remedinho e falou assim, é só um remedinho pra você relaxar. E pra você entrar na sala do bloco cirúrgico relaxado, porque tem gente que apavora, né? Eu falei, ah, beleza, né? Aí ele falou, mas demora um pouquinho pra fazer efeito. Mas já deita aí na cama que eu vou te dar o remedinho. Aquela paga leão, sabe? Mas eu não sabia. E eu falei com a minha mãe assim, eu quero orar. Na hora que eu chegar no bloco cirúrgico, a primeira coisa que eu quero fazer, antes deles começarem a cirurgia, eu quero orar. E aí, o que aconteceu? Me deram o remedinho. Quem disse que eu consegui orar? Lembrava de nada. Aí eu voltei da cirurgia, tô no quarto. Aí vem o médico. Todo emocionado. E ele fala assim, você lembra o que você fez na hora que você chegou? Na sala do bloco cirúrgico? Eu falei, doutor, não lembro nada. Eu queria até ter feito uma oração por vocês, não lembro de nada. Ele falou assim, Roane, quando você passou pela porta do bloco cirúrgico e entrou na sala, você começou a orar. E ele não é cristão, hein? Ele converteu agora, ele tá no processo. Ele falou assim, você começou a orar. E foi a oração mais linda que eu ouvi na minha vida. Todos nós paramos pra ouvir o que você tava falando. O espírito, ele não dorme. O espírito, ele não fica apagado. Ele brilha. Seja onde você estiver. Ah, mas eu não sei falar. Fala, Jesus, te ama. Jesus tem um plano pra sua vida. Você sabia que você é especial? Você sabia que o Senhor fala assim, ó. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de te prosperar, de te dar um fim bem sucedido. Fala a palavra. É o brilho. É pra isso que você nasceu. Esse é o seu propósito de vida. Pra trazer glória ao nome dele. Então, o que você tem que fazer? Levantar e brilhar. E aí, o versículo continua aqui. Pois, de fato, as trevas cobrirão a terra. E a escuridão profunda cobrirá os povos. É isso que a gente tem vivido, gente. Olha o Brasil. A situação que a gente tem vivido. Olha o mundo. A situação que o mundo tem vivido. A guerra na Ucrânia. Vocês sabiam que essa guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia? Que a Ucrânia é um país minúsculo. A Rússia é um gigante. E eles não têm conseguido destruir toda a Ucrânia. Não têm conseguido. Cristãos têm se levantado ali. A gente recebeu na nossa igreja agora o saxofonista mais conhecido desse tipo de sax que ele tem do mundo. E ele era da Ucrânia. Ele saiu de lá pedindo refúgio nos Estados Unidos. E ele falou assim que o que tem acontecido realmente é devastador. Mas que ainda assim o Senhor tem brilhado a luz dele naquele lugar. Porque o que poderia já ter acontecido era a destruição total. E não aconteceu porque o Senhor brilhou a luz ali. Se você for fiel ao Senhor, aonde você estiver, o Senhor vai guardar aquele lugar. Aí às vezes você fala assim, meu casamento, meu marido não é crente? Tá difícil. Se você conseguir brilhar a sua luz ali. Caladinha. Só brilha. Mulher, cheguei. Que bom. Vai dando glória. Mulher, cadê a janta? Tá aqui, meu amor. Fiz sua comida favorita. Você vai brilhar. Às vezes você tá no seu trabalho. Gente, entende uma coisa. Olha aqui. Presta atenção. A palavra de Deus diz que o Senhor nos resgatou das trevas pra sua luz. A partir do momento que você aceita Jesus e você fala, Senhor, pode morar no meu coração. Pode morar dentro de mim. O que que acontece? O Espírito Santo vem e entra dentro de você. O que que é o Espírito Santo? É a própria presença do Deus Todo-Poderoso. Então, o Todo-Poderoso tá dentro de você. Quando você anda, o Todo-Poderoso anda com você. Aonde você vai, o Todo-Poderoso vai com você. Quando você entra lá no seu trabalho, você entra com ousadia, com autoridade, porque o Todo-Poderoso tá dentro de você. Se a gente entender e criar essa consciência, aonde eu for, eu apresento o Senhor. Aonde eu for, eu levo a presença dEle comigo. Você brilha. Você vai no supermercado e deixa o carrinho na lateral, mas tinha que devolver o carrinho, né? Você pega o carrinho. Pode estar chovendo. Pode estar ventando. E você vai lá e põe o carrinho de volta. São umas pequenas coisas. O pastor Márcio Valadão, né? O nosso pastor da Lagoinha, ele fala assim, é nas pequenas pedras que a gente tropeça. Porque se tem uma pedra grande aqui na sua frente, você vai tropeçar nela? Claro que não. Você tá vendo uma pedra. Agora, se você tá andando e você não tá prestando atenção no seu caminho e tem uma pedrinha ali e você... Você não vê? Você vai tropeçar. É nas pequenas coisas. É na fidelidade de Deus ali no dia a dia. Gente, a vida é simples demais. E é nessa simplicidade que é gostoso. É você... Eu falo assim pro meu marido, toda vez que a gente deita de noite, assim, juntinho, eu falo com ele, foi pra isso que eu nasci. Ai, que delícia. Deitar no final da noite, saber que os meninos comeram, que eu consegui limpar a casa. Estados Unidos não tem esse negócio de ter ajudante, não, tá, gente? Não fica nessa ilusão, não. Vou viver nos Estados Unidos, vai ter lá ajudantes, né? Igual tem aqui. Não, minha filha. O sistema é bruto. A gente lava, a gente passa, a gente limpa a casa, a gente cozinha, a gente leva a menina na escola, a gente trabalha. É outra realidade. Muitas vezes, muitas mulheres acabam ficando em depressão lá. Porque tem uma vida diferente aqui e chega lá, vai só pra passar férias e fica, não, eu vou no outlet, vou fazer compra. Ai, acha que quando mudar, vai pro outlet fazer compra. Eu tenho uma amiga, ela tinha uma vida boa aqui e foi pra lá pra viver com a família. E ai, ela foi no supermercado, primeiro dia, fizeram uma compra e ai, ela não sabia fritar um ovo, fazer um arroz. Sabe aquela moça assim que não era aptidão dela, mas ela também não tinha nenhum interesse de aprender. E ai, ela foi, comprou uma lasanha congelada, conseguiu aprender a ligar o forno, colocou o forno, ai serviu a lasanha, a família ali na mesa, comeram e tal, depois sentaram pra assistir um filme na sala. De repente, ela olha pra mesa e fala assim, quem vai limpar isso? É, é sério. Mas essa simplicidade, gente, Jesus tá nela. Quando você limpa a sua casa, você brilha pro Senhor. É uma devoção ao Senhor. A gente cresceu, a gente veio de uma geração de queima de sutiã, que você não podia ser, era ruim, era mal visto você ser dona de casa. E ainda hoje, se você, qual é a sua profissão? Dona de casa? Ah, então você não faz nada, né? Ou se não, falar, ô, tadinha, não é capacitada pra outra coisa. Eu vou falar de experiência própria. A minha mãe trabalhava fora. e por três dias consecutivos, a gente perdeu o ônibus da escola porque a gente não conseguia, a gente não sabia olhar as horas direitinho pra poder pegar o ônibus. Aí, no terceiro dia que a gente perdeu o ônibus, ela chegou em casa e a gente ainda tava lá, perdido, ela falou assim, não, eu vou abrir mão do trabalho pra cuidar dos meus filhos. E eu vou te falar que hoje, tudo que eu sei dentro de casa, eu aprendi com a minha mãe, porque ela abriu mão da profissão pra poder cuidar da gente. E eu falo com ela assim, eu falo, mãe, que diferença faz? Que diferença faz? Uma mãe dentro de casa? Mas isso não é pra criar culpa naquelas que não estão. por favor, não entenda isso. Não entenda. Mas aí você precisa equilibrar. Você precisa trazer de volta pra dentro de casa o equilíbrio, porque às vezes você tá trabalhando demais e esquecendo da casa. O seu primeiro ministério vai ser o seu marido, os seus filhos, é o marido, tá? Não é filho primeiro, é marido e filhos. Essa é a hierarquia. Tá bom? Ai, mas o meu filho depende de mim. Depende, depende. Mas um dia ele vai crescer, ele vai sair de casa e quem vai ficar lá dentro é quem? O marido. Então você precisa estar bem com o seu marido. Quem aqui é casada? Ô, Glória, que bem-se. Quem aqui quer casar? Então nós vamos fazer o seguinte. Tem alguém aqui que tem o dom de ser o nuca? Ou seja, que não quer casar, é o celibato, o dom do celibato? O dom do celibato é aquela pessoa que escolhe que não quer casar, que quer viver sozinha pra sempre. Se você é solteira e deseja casar, fica de pé. Isso aí. Se você está namorando, você fica de pé também, porque você ainda não é casada. Cadê as mulheres? Se você é divorciada e quer casar de novo, pode ficar de pé também, você é solteira. Pode ficar de pé. Se você deseja casar, aleluia. Gente, essa foi uma palavra que o próprio, ó, escuta aqui, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Nós fomos criados, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Nós fomos criados pra ter relacionamento. você nunca vai chegar num lugar sozinha. Sempre vai ter alguém pra te empurrar, pra te ajudar, pra te equipar, pra te direcionar. Sempre. O casamento é algo muito sério, é uma conexão de corpo, alma e espírito. Você vai se tornar uma só com aquela pessoa. Então, você tem que saber escolher. Então, eu quero te dar aqui três passos pra você escolher. Primeiro, esse homem tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem que amar Jesus. Ah, mas ele olha, ele é honesto, ele é trabalhador, é bonito, não fala mentira, não fuma, não bebe. Mas ele tem Jesus? Ele já confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele? Ainda não, mas só falta isso. Então, falta tudo. Esse não dá. Fica de pé, gente. Primeira coisa, tem que ser que ame ao Senhor, um homem que ame ao Senhor. Segunda coisa, trabalhador. Trabalhador. Quando Eva, antes de Eva chegar, Adão tinha relacionamento com Deus e trabalhava no jardim. Esse é o plano ideal, o jardim do Éden é o plano ideal de Deus pra todos nós. Amém? É isso. E o terceiro, porque olha só, se o homem não trabalhar, ele vai encostar em você e vai virar um gigolô. Já ouviu falar essa palavra? É aquele homem que vive do sustento da mulher. Você quer isso? Então, procura um homem trabalhador, um homem honesto, de caráter. Terceira coisa, um homem que te valorize. Quando Adão viu Eva, o que ele falou? Uh-la-lá, essa é carne da minha carne. Eba! Ele valorizou. Então, são essas três coisas. Vamos lá? Temente a Deus, trabalhador e que te valorize. Amém? Então, nós vamos orar agora. E eu quero te falar, beleza, não põe mesa. Ah, ele é careca, eu não gosto de homem careca. Minha filha, você pode casar com um garotinho de cabeludo, você não tem como ter certeza que ele vai ficar cabeludo pro resto da vida. Não tem garantia. Então, não preocupa com essa parte. Quando eu conheci meu marido, ele não tinha nada a ver com o que eu coloquei fisicamente, eu tinha colocado bonito, valto, não me quer? Moreno, valto, bonito e sensual. Eu coloquei essa parte. E eu coloquei assim, olho azul. Ele tinha olho preto. Mas é lindo. Hoje, quando eu leio ali, eu tenho um caderninho até hoje, do ideal de homem que eu escrevi, pedi ao senhor, eu vejo ele. E eu falo, senhor, o senhor ainda deu muito mais, porque ele é mais do que está aqui nesse papel. Então, coloque o seu padrão de acordo com aquilo que Deus tem pra você. A palavra de Deus diz que ele realiza tanto o querer quanto o realizar. É ele que faz. Então, peça ao senhor, coloca dentro de mim o teu querer. Às vezes, você tem um cara bacana aqui na igreja, te dando bola, a gatinha, mas às vezes ele veste mal. Gente, vai e leva numa loja, dá um banho de loja nele. Isso tem jeito. Cara, transplante, a última moda hoje. Gente, aquilo que não tem jeito, pra tudo tem jeito. Essas três coisas são características que a gente não pode abrir mão. O restante, a gente gerencia. Entendeu? Então, abra o seu coração praquilo que Deus tem pra você. Sabe? Que o seu padrão seja o padrão do reino. Que seja o padrão dos céus. Amém? E olha, se guarde. Santifique a sua vida. Busque ao senhor. A palavra de Deus diz que a solteira cuida das coisas do senhor e a casada das coisas do marido. Então, enquanto você está solteira, curta seus dias de solteirismo. Amém? Então, eu vou orar por você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, o senhor está vendo cada mulher aqui. Pai, é plano do senhor, a Deus, que ninguém esteja só. E nessa hora, eu peço pelas minhas irmãs, Senhor, que o senhor venha, Deus, e traga o marido pra cada uma delas. Pai, o senhor é aquele que realiza o querer, ó Deus, no nosso coração. É o senhor que põe a tua vontade no nosso coração. E eu te peço, vem, Senhor, e faz a obra na vida de cada uma. Senhor, em nome de Jesus, aonde estiveram esses homens, nós damos ordens agora no mundo espiritual. desata toda a corrente nesse pé. Tira, Senhor, de onde está esse esconderijo. Senhor, impulsiona esses homens. Pai, em nome de Jesus, que sejam homens sacerdotes, ó Pai. Homens já prontos, maduros, que não sejam meninos, Pai, mas homens fortes no Senhor, valentes, ó Deus, prontos pra levantar uma casa, pra construir um lar, pra edificar uma mulher. Pai, em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, que o Senhor possa derramar agora essa unção do casamento nessa igreja. Pai, que nesse próximo ano aí, Senhor, que haja unção de casamento. Em nome de Jesus, Senhor, nós abrimos as portas, ó Deus, que sejam liberados no céu, agora, no mundo espiritual, casamento, 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 em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que nenhuma aqui ficará sem o marido, mas todas vão casar e vão construir um lar na rocha, edificar uma família para a honra e glória do teu nome. Pela fé, Senhor, nós já declaramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você acredita e recebe em nome de Jesus. Amém. E pra você que já é casada, eu quero te falar o seguinte, que quando essa conferência terminar, você vai voltar pra casa, as menores aí de idade, tampa o ouvido, você vai voltar pra casa e você vai tomar um banho igual o de Esther, no óleo, põe uma roupa bem bonita, uma lingerie chique de renda, que renda é de Deus, o vermelho é de Deus, foi Deus que criou a cor vermelha. Você põe a roupa bem linda e fala assim, marido, eu recebi tanta unção. nesse congresso, obrigado por ter enviado, obrigado por ter concordado em eu ir, cuidar das crianças, que marido maravilhoso você é. E aí você vai lá e brilha. Entendeu? brilha pra lá, brilha pra cá, brilha, irmã. Esquece que a pia tá cheia de louça, esquece. Louça sempre vai ter, não cria confusão com isso não, cueca suja em cima da cama ou no chão, sempre vai ter, toalha molhada na cama, às vezes vai ter, tampa levantada? Vai ter. Bojo mijado? Vai ter. Mas a gente escolhe brilhar. Você, como mulher virtuosa, como mulher sábia, que brilha a luz de Jesus, você precisa escolher as suas batalhas. Você não vai escolher ficar de mimimi com coisas pequenas. Gente, isso passa, isso passa, isso desgasta casamento, isso acaba com a graça. O homem, ele quer amor e respeito, o homem quer respeito. O homem tem o ego masculino, sabe? O ego dele precisa falar pra ele assim, ó, você é o cara. Uau! Tigrão! Você tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando? As casadas tão entendendo? A solteira guarda no coração. É assim que você tem que agir? É levantar, não é tigrinho, não. Sem diminutivo aqui. É âm, grandão, lindão, maravilhosão. É tudo assim. O homem precisa ouvir palavras de afirmação. você virar pra ele e falar assim, olha, você é um excelente provedor, vocês tão passando um perrengue, mas você fala, você é um trabalhador, homem honesto, de bom caráter, a gente vai passar por essa juntos, nós vamos, nós vamos passar e nós vamos sobreviver, porque eu creio que Deus tá te direcionando, você é o cabeça sacerdote dessa casa. Amém? É assim, a gente levanta o homem. Por outro lado, a mulher quer amor. O que é o amor, gente? Atitude. É atitude de cuidado, de proteção. Duas coisas que a mulher precisa, proteção e provisão. Ela precisa se sentir protegida e ela precisa da provisão do marido, seja do carinho, seja ali realmente da parte emocional, financeira, ela precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir provida. E qual que é as duas necessidades do homem? De prover e de proteger. Vocês já viram aquela mulher toda autossuficiente, independente? Dificilmente um homem vai conseguir chegar perto dela. Ele vai olhar pra ela e falar assim, ah não, essa daí, ó, é muito meu caminhão. ela já é independente, ela já sabe fazer as coisas. Ih, nossa, é forte essa mulher. Não dou conta, não. Por quê? Porque às vezes a mulher assume um papel que é do homem. E quando a gente inverte os papéis, o negócio não flui. Então, você precisa entender. Gente, eu faço isso direto, vou dar uma dica pra vocês. Marido, abre pra mim. Ó, meu amor, você consegue abrir? Ai, mas eu gosto tanto quando você abre. O que eu tô falando pra ele? Você é forte. Você é o mais forte dessa casa. Quando ele chegou agora, né, eu fiquei duas semanas com meus pais, meus pais cuidando de mim depois da cirurgia. Na hora que ele chegou, a primeira coisa que eu falei, Ai, que bom que você veio me buscar. Por quê? Você é o meu provedor emocional. Em você, você é meu porto seguro. Eu preciso de você. Eu não consigo ficar sem você. É assim. A gente eleva o ego do marido. Não é gostoso a gente ouvir palavras de amor, de carinho? É gostoso demais, gente. Durante o dia, manda mensagem pra ele. Bem caliente. Manda os emojis, tá na moda, manda os emojis. Manda os emojis. Se ele falar assim, não, o que que é? Não entendi, não. Aí você fala, de noite eu te explico. É. Entendeu? Faz umas coisas assim diferentes. Pra apimentar. Ó, gente, vamos voltar no nosso texto aqui que nós estamos falando coisa séria. Olha aqui. Versículo diz assim, pois de fato as trevas cobrirão a terra. É o que a gente tá vivendo hoje. A escuridão profunda cobrirá os povos. mas o Senhor se levantará sobre você. Quem que Deus vai usar? Fala pra mulher do seu lado. Deus vai usar você. Deus levantará você. e sua glória e brilho serão vistos em você. Olha que coisa linda. Querida, entende isso? Isso é um privilégio. Você ser possuída pela glória e o brilho de Deus. Que privilégio. O Deus Todo-Poderoso que criou tudo. As nuvens são poeira dos pés dele. Você já viu as nuvens? Você já entrou no meio das nuvens? Vou contar pra vocês. Eu fui saltar de paraquedas quando eu era adolescente que a cabeça não prestava. Não é que a cabeça não prestava, desculpa, é que não tinha os pensamentos direitos. Achava que podia tudo que... Vou conquistar o mundo! Sem juízo, sem segurança nenhuma. Saltei a primeira vez, maravilha. Quando eu fui saltar a segunda vez, e o salto é assim, sabe aquele aviãozinho teco-teco, né? Vamos falar tipo teco-teco, tem asazinha assim, tem um suporte que segura a asa. E o salto era assim, você estava com paraquedas, você sai pra fora do avião, a porta aberta, o seu parachute, paraquedas, é segurado, é preso no avião, tá? A corda. E aí você vai pra fora e agarra a asa. E aí o cara fala assim, pode saltar. E aí você salta pra trás e já puxa o paraquedas e você vai. Só que o dia que eu fui saltar de paraquedas, o dia estava muito nublado. Não era um bom dia. Mas a professora falou assim, não, vai que dar. E foi exatamente o dia que meus pais foram me ver, foi ela a primeira vez saltar de paraquedas. Eu tinha 18 anos, um amigo assinou o documento pra mim, doido. Na hora que eu saltei o meu paraquedas, fez assim, E aí, botou um pouquinho de déficit de atenção e eu falava, como é que era mesmo que era pra fazer? Você faz um curso antes, né? Como é que era mesmo pra fazer? E estava descendo. E a gente salta acima das nuvens. Então, eu fui descendo. Aí eu falei assim, ah, tinha que rodar. Então, vamos rodar, vamos rodar. Eu comecei a rodar. E aí, graças a Deus, o paraquedas abriu, porque eu nem sabia onde que estava a corda, porque você tem um segundo paraquedas, mas eu nem sabia onde ficava. E aí, puf, abriu. Só que na hora que abriu, eu já estava dentro das nuvens. Quando a nuvem entra dentro da gente, é aquele gás gelado, refrescante. É gostoso. E essa é a experiência. A própria glória de Deus, eu não sei quantos já tiveram experiência de receber a glória de Deus, eu tive uma experiência só assim, quando eu fui, sabe, arrebatada e eu senti a glória de Deus. E foi esse mesmo sentido desse ar frio, geladinho entrando, mas é um arzinho gostoso. Um arzinho geladinho. Sabe? E é essa presença de Deus, ela é refrescante, ela é gostosa. Entende? O Evangelho, gente, ele é simples, ele é gostoso de ser vivido. Vale a pena. Sabe? A palavra de Deus diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Sabe o que significa ser mais do que vencedora? Significa ter a solução antes mesmo de ter o problema. Então fala para a mulher do seu lado, você já tem a solução. Antes mesmo do seu problema chegar. Essa é quem você é, é a sua identidade. Quando você acordar, você lembra de quem você é? Eu nasci para brilhar, eu sou mais do que vitoriosa, eu sei quem eu sou, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Lá em casa, a gente fazia, com as crianças, levando ela para a escola, a gente fazia declarações de fé. Gente, é tão poderoso. ontem a pastora Raquel falou sobre o profetizar. O poder daquilo que você fala. Você cria o seu mundo. Você hoje é fruto do que você disse ontem e você amanhã é fruto daquilo que você fala hoje. O que você tem falado sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre os seus filhos? Ah, mas eu não tenho filho. Mas já vai profetizando. Já vai declarando. e aí a gente fala assim, a gente fala cinco coisas com os meninos. A Valentina tinha mais ou menos seis para sete anos, o Salomão tinha mais ou menos dez anos e a gente falava assim, então vamos fazer a nossa declaração de fé. Então a gente fala, nós somos corajosos, we are bold, nós somos fortes, a gente não tem vergonha do evangelho, we are bold, we are strong, a gente não tem medo e nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então durante um ano inteiro, um ano, dois anos, a gente foi declarando, declarando, declarando. E aí um dia a Valentina teve uma experiência interessante. Ela foi passar um dia num retiro e no final uma amiga veio buscar e falou, e aí Valentina, como foi hoje lá no retiro? Ela falou assim, hoje eu não gostei. Mas por que você não gostou? Ah, porque os meninos grandes começaram a chamar a gente de baby, de criancinha, de bebê e eu fiquei muito brava. Aí a minha amiga falou assim, ah, por que você não chamou eles de crescidinhos? Aí ela falou assim, não vou fazer isso não, eu sei quem eu sou. Declarações de fé. Então você vai declarar, eu vou brilhar, eu escolho posicionar nesse lugar onde eu vou brilhar. Não importa se está tudo estranho, não importa se está escuro, eu escolho brilhar. Então nesse mundo de trevas é isso que a gente precisa fazer. E para fechar ele fala assim, e nações virão, verão a tua luz e reis ao esplendor do teu nascer. Olha, até o rei, gente, é lugar de autoridade que o Senhor tem nos dado. Levante os olhos ao seu redor e veja. Todos eles se reúnem, eles vêm até você. Você é como um farol em cima da colina, em cima do monte. Pessoas vão vir atrás de você. Quem já teve a experiência de ter às vezes um amigo incrédulo no trabalho que às vezes até chacota de você ser crente, mas na hora da tribulação vem pedir para você orar? É isso. Você é aquele brilho ou aquele familiar, né, que não aceita, que chama ser de crentês, de crentinho, mas na hora da dificuldade vem pedir oração. Então você verá e ficará radiante e seu coração estremecerá, perdão, voltando aqui, teus filhos virão de longe e tuas filhas serão cuidadas ao lado deles. Então você verá e ficará radiante e seu coração estremecerá de alegria e se regozijará porque a abundância da riqueza dos mares será trazida a você. A riqueza das nações virá a você. Olha que coisa linda. Tem uma outra versão que fala assim, levanta da tua cama e vai para a janela e tome a luz do sol porque o Senhor já mandou esse sol sobre você. Olha que coisa linda. Já existe palavra liberada sobre você. Ah, mas que palavra que é essa? Aí você tem que ler. Você tem que, ó, é o sacrifício. É tão interessante que eu estava vindo para cá eu pedi eu tinha uma bíblia mas a menina que estava ajudando lá a limpar a casa antes de ir eu dei minha bíblia para ela e como eu senti falta da minha bíblia. Ai, que angústia. Parece que uma parte de mim ficou lá. Mas por quê, gente? É a palavra de Deus. Ela enche o nosso coração é ela que transforma é ela que vai fazer você brilhar é ela que vai te trazer sabedoria para entender o que está acontecendo com seus filhos como orar pelos seus filhos lá em casa a gente fala assim quando Deus acorda a gente de madrugada para orar no dia seguinte a gente só fala com os meninos assim ontem de madrugada hoje de madrugada o Senhor me acordou você quer falar ou você quer que eu fale? Ai, mãe, eu pequei e eles já falam eles já entendem querida o Espírito Santo é o seu melhor mestre ele é o seu professor se tiver alguma coisa oculta seja onde for ele vai te mostrar vai vir aqui na sua mão porque o Espírito Santo ele é real é uma pessoa e está dentro de você a palavra diz que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é esse poder que está dentro de você é esse poder a Valentina uma vez a gente viu um filme e aqueles filmes assim que o vampiro saltava que ele tinha visão do futuro sabe aquelas coisas? o Crepúsculo, né? alguém falou isso e ela falou assim ai, mãe que legal, né? eu queria ter esse poder de vampiro e eu falei assim você sabia? que existe um poder disponível pra você que a hora que você orar por um cego ele vai enxergar o mudo vai falar o aleijado vai andar o morto vai ressuscitar é esse poder que está disponível pra gente sabe o que a gente tem que fazer? levantar e brilhar acessar acesse às vezes você está com dificuldade com seu filho adolescência é uma bênção gente eu amo a adolescência mas a gente tem as nossas dificuldades sim mas o Espírito Santo ele sabe o que seu filho precisa ele sabe o que ele está fazendo naquele quarto escuro e ele vai trazer na sua mão quantas são mães de adolescente aqui? fica de pé escolha as suas batalhas mãe se o seu filho fala assim eu não quero ir com essa roupa eu que escolho os meus amigos você vai escolher as batalhas que você vai lutar com seus filhos uma dica é tudo aquilo que for contra a moral princípios morais e espirituais não tem discussão a gente não discute são as regras agora se o seu filho sua filha quer usar uma calça preta ou uma calça branca deixa escolher quem está entendendo? agora se a filha quer usar um cropped na igreja é o que? princípio moral não minha querida a gente não sai com a barriga de fora principalmente na igreja se você for numa praia um dia no parque está calor tudo bem você pode usar mas na igreja a gente não usa quem está entendendo? você vai escolher as suas batalhas e o Espírito Santo vai te ajudar vou orar por você amém? Senhor em nome de Jesus eu coloco essas mães ó Deus que estão com filhos adolescentes em casa pai a gente sabe que o inimigo tem a gente tem travado uma guerra senhor nessa idade pai porque o inimigo tem tentado tirar os nossos filhos do caminho daquilo que é certo pai em nome de Jesus nessa hora eu oro por cada adolescente aqui senhor representado por essa mãe senhor em nome de Jesus nós declaramos ó Deus que os nossos filhos pertencem ao senhor nós declaramos que eles são santos nós declaramos que eles vão andar com o senhor que eles vão ter experiências com o Espírito Santo que eles vão ser cheios do fogo senhor que os nossos filhos ó Deus e a descendência deles é uma descendência abençoada senhor nós declaramos em nome de Jesus sobre a mente de cada adolescente que seja alinhado de acordo com a tua palavra pai em nome de Jesus aquele adolescente que tem passado por dificuldade senhor seja na identidade senhor seja no caráter pai na vida espiritual nós colocamos eles diante do senhor agora e te pedimos em nome de Jesus senhor entra com a tua intervenção Espírito Santo marca aquelas crianças esses adolescentes marca senhor com a tua presença que nenhum deles se perca pai mas que todos sejam usados para a honra e glória do teu nome senhor e sobre essas mães ó Deus e sobre os pais senhor eu te peço sensibilidade ao teu Espírito Santo que a voz do teu Espírito Santo seja o guia seja o mestre pai em nome de Jesus senhor conheça aquilo que está em oculto na vida dos nossos filhos mas que através do teu Espírito Santo em nós que o senhor traga a tona que o senhor revele que o senhor jogue a tua luz para que os nossos filhos sejam curados transformados capacitados para andar no teu caminho senhor e nós já olhamos para o futuro sabendo que o senhor está lá com os nossos filhos e eles não serão fracassados mas eles andarão nos caminhos do senhor eles não serão perdidos mas eles serão servos fiéis em nome de Jesus amém amém glória a Deus eu vi assim adolescente tudo perdido mas o senhor alinhando a mente alinhando a mente então mãe ore aí pela mente do seu filho pelas amizades se tem amizade errada pede o senhor para tirar falou conserta ou vai embora daqui eu já vi Deus fazendo assim uma família acabou de chegar e eu falei senhor isso aqui não está sendo bom para minha família se eles não querem conserto que vieram para confusão que o senhor tira e o senhor tirou é assim a gente tem que ser intencional o inimigo tem sido intencional com os nossos casamentos intencional nas nossas amizades intencional com os nossos filhos então a gente precisa ser intencional também a gente precisa lutar a gente precisa avançar não abra mão ah não é assim mesmo deixa ele lá é bom que aprende não sabe o que tem que acontecer você já passou por essa situação conversa explica seja um exemplo às vezes procura alguém que já passou por essa situação para conversar com o seu adolescente o que a gente tem que entender que nessa fase eles não querem ser parecidos com a gente nem a roupa pode ser igual aí você vai comprar roupa você fala assim olha que linda essa roupa ai é não gosto mas depois vai lá no seu guarda roupa e pega não é assim quantos estão aí tem um amigo e mãe eita é mas por que porque eles estão em busca da própria identidade e é aí onde o inimigo tem entrado a gente tem passado por dias difíceis mas nós não podemos nos conformar a gente precisa posicionar posicionar e não abrir mão dos nossos filhos sabe o que tem que acontecer o nosso teto até onde a gente já chegou tem que ser o chão para os nossos filhos porque eles tem que crescer é daqui para cima não é passar pelo que você passou você já passou eles não precisam passar por isso de novo entende? então crie oportunidades que vão ajudá-los a avançar seja curso vem aqui na igreja traz é o rocket aqui? traz para o rocket ai mas é tão difícil tem que trazer e depois buscar é melhor você trazer e buscar na igreja do que depois trazer e buscar num barzinho porque o menino está lá no chão bêbado ou nas drogas ensina o caminho para a criança e quando ela crescer ela não vai desviar amém? eu tinha mais uma coisa para falar gente mas eu acho que é isso a gente já está um oito e meia glória a Deus falei muito eu quero fechar com um testemunho muitas pessoas a gente teve o bate-papo aqui e cada uma deu o seu testemunho eu não tive a oportunidade de ouvir mas me contaram um pouco cada um contou a sua história e cada uma de vocês cada uma de nós temos a nossa história e é tão importante a gente reconhecer a presença de Deus em cada momento em cada estação as vezes no meio da dificuldade uma flor ali vai brotar um ministério vai nascer sabe não são todas nós que somos chamados para a plataforma mas existe uma plataforma onde você está os seus filhos te veem o seu marido te veem os seus colegas do trabalho te veem a sua vizinha te vê existe uma plataforma onde você está e ali você precisa fazer a diferença amém? quero fechar com esse testemunho uma menina cresceu num lar evangélico uma família boa cuidadosa querida e essa menina começou com 15 anos faltando uma semana para o aniversário de 15 anos essa menina foi violentada abusada sexualmente aquela menina perdeu o chão perdeu o rumo de vida eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente poder fechar vai ter louvor? então vem igreja vem igreja uma salva de palmas para esses voluntários abençoados esses homens ouvindo a gente falar dessas coisas de mulher tem algum homem que é solteiro? que está solteiro? você levantou a mão que eu vi aí atrás tem homem solteiro aí? ah, você é solteiro? de boné do piano está fingindo que está vendo solteiro não, você é casado? não ah, namorando não é casado você desculpa vou te informar meu pai falava assim enquanto está solteiro abre o olho então abre o olho porque depois de casar fecha o olho não tem mais jeito mas essa menina cresceu nessa família abençoada uma família íntegra que amava Jesus e faltando uma semana para o aniversário dela de 15 anos ela foi violentada um conhecido da família falou com ela assim olha já que esse é o aniversário de 15 anos eu tenho um presente para você passa lá em casa e como ela estava acostumada a ir na casa desse senhor ela foi só que chegando lá ele estava sozinho e ali ele pegou ela à força abusou machucou ela saiu dali sem saber o que tinha acontecido sem entender o que que estava acontecendo e se sentindo desprotegida violentada abandonada rejeitada suja e essa violência continuou por dois anos ela chegava em casa e tomava banho assim desfregar as buchas a bucha até machucar a pele como se aquela sujeira estivesse ali ela externizava aquela sujeira que estava que ela sentia ali dentro e por ela crescer numa família cristã ela entendia que fazer sexo antes do casamento era pecado ela entendia isso só que ela não entendia que ela estava sendo uma vítima porque é isso que o abuso faz ele faz com que você entenda que você que causou aquele abuso isso é um espírito demoníaco que existe atrás do do abuso e essa menina começou a ter essas atitudes de insegurança de não saber quem ela é qual que era a real identidade dela ficar perdida até que um dia ela não estava aguentando mais ela resolveu tirar a vida dela ela entrou para dentro do banheiro pegou a gilete e começou a cortar os pulsos e começou a cortar só que a gilete não cortava a gilete não funcionava naquele momento ela falou assim se o senhor não deixou eu tirar a minha vida é porque ainda existe propósito ainda existe esperança então a minha vida vai ser entender qual que é o meu propósito entender o que que Deus tem para mim e aí ela ainda continuou sendo abusada por mais um tempo até que conseguiu se livrar e ela cresceu casou com um homem maravilhoso teve filhos e essa mulher hoje está diante de vocês para falar que eu escolhi brilhar eu escolhi sair daquela posição de vítima de rejeição de abandono de coitadinha ela resolveu levantar e brilhar e hoje o senhor tem me usado glória a Deus aleluia muitas vezes é isso que o senhor vai fazer com você o senhor vai pegar a sua dor a experiência que você teve e vai transformar numa mensagem linda num brilho lindo em algo maravilhoso que só quem já passou sabe qual a dor é mas também sabe o que é ser transformado o que é ser lapidado o que é brilhar eu queria que você ficasse de pé agora e eu queria orar por você todas nós temos um passado todas nós temos uma dor todas nós temos às vezes alguma coisa que pode estar prendendo a gente e nessa hora eu queria que você falasse com Jesus Jesus aconteceu isso eu me senti abandonada eu me senti esquecida pelo senhor eu senti que eu não merecia onde o senhor estava quando isso aconteceu quantas vezes eu fiz essa pergunta senhor eu sou tua serva meus pais no evangelho o senhor deixou isso acontecer mas a pergunta que a gente tem que fazer não é por que é falar assim senhor pra que que eu posso usar isso agora que ferramenta é essa que o senhor está colocando nas minhas mãos olha para as suas mãos o que que Deus tem colocado nas suas mãos diante daquilo que você já viveu às vezes é uma amiga no trabalho que já passou pelo que você passou e você precisa falar uma palavra liberar uma palavra pra ela e você ainda não liberou às vezes é com seu próprio marido você pode ser um instrumento de cura na vida do seu esposo o meu esposo foi um instrumento na vida de Deus na minha vida um instrumento de Deus na minha vida um homem me feriu mas o senhor usou um outro homem levantou um outro homem pra curar aquela ferida que tinha no meu coração senhor em nome de Jesus nessa hora pai nós vemos viemos diante do senhor ó pai apresentando o nosso coração eu estou vendo o Espírito Santo passando em nosso meio trazendo cura restauração trazendo a consciência daquilo que aconteceu algumas estão passando por cirurgia você vai começar a sentir um formigamento aí no braço na perna senhor nós colocamos as nossas vidas diante do senhor pai colocamos senhor as nossas feridas o nosso passado nós colocamos tudo diante de ti e nós escolhemos hoje senhor ser livre nessa hora senhor nós liberamos perdão pra aquelas pessoas que nos ofenderam que nos humilharam pra aquelas pessoas que nos feriram que você possa agora em nome de Jesus na liberdade do Espírito Santo liberar perdão pra essa pessoa que te feriu pode falar o nome dela fulano de tal eu te libero eu te perdoo por aquilo que você fez na minha vida pode falar oh senhor tu és um Deus de amor pai tu és um Deus de amor o senhor nos ama o senhor não quer nos ver dessa forma senhor colocamos diante de ti senhor o nosso coração vem com teu bálsamo de cura derrama sobre nós esse novo óleo um óleo de alegria um óleo de restauração um óleo que cicatriza lá dentro do nosso interior a mais profunda ferida é fechada a mais profunda ferida é sarada se você é essa mulher que precisa receber uma oração de cura hoje eu quero que você venha aqui na frente essa é uma atitude do seu lugar comece a orar em seu lugar comece a orar em línguas comece a interceder por essas mulheres que estão vindo aqui nós somos irmãs em Cristo nós precisamos uma das outras estou vendo um tapete de fogo aqui nesse lugar nós damos ordens agora em nome de Jesus todo demônio da depressão todo demônio oprimidor sai agora em nome de Jesus você não tem lugar no coração dessas mulheres todo trauma sai agora em nome de Jesus que sejam curadas em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus é hora de libertação não ore por essas irmãs existe um rio que está fluindo nesse lugar um rio limpando 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 em nome de Jesus em nome de Jesus que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus pura restauração pura restauração em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus dizemos a todo abuso cesse agora em nome de Jesus em nome de Jesus você não tem mais lugar nessa vida em nome de Jesus 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 todo o tempo do restauração em nome de Jesus 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 Aleluia 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 Oh Espírito Santo Tu és bem-vindo Eu estou vendo assim O Espírito Santo entrando Em algumas casas Vasculhando gavetas E tirando aquilo que não pertence a Ele São gavetas do coração São gavetas da alma Dê liberdade ao Espírito Santo Fala Senhor eu te quero Entra na minha vida E faz aquilo que só o Senhor pode fazer Cura e restauração É um Deus bom É um Deus que te aceita Como você está Mas não se conforma Em te ver Sem ser restaurada Quebrantada Com um brilho lindo Nós vamos fazer um ato agora Para declarar Um novo tempo Um novo brilho Um novo amanhecer A palavra do Senhor A palavra do Senhor diz Que as misericórdias do Senhor Se renovam A cada amanhecer Tudo o que você precisa É renovado A cada amanhecer Eu quero que você dê a mão Para a mulher do seu lado Fala para ela Você não está sozinha Se você precisar Você pode contar comigo Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Olha o olho no olho Olha o olho no olho E fala Vai ficar tudo bem No tempo quando eu estava sendo abusada Eu andava pela cidade Eu lembro Eu tenho essa visão até hoje Eu estava no centro da cidade De Belo Horizonte E as pessoas passavam por mim E aquela angústia no meu interior Aquela angústia na alma Sem poder contar para alguém O que estava acontecendo Porque era tão opressor Ele falava assim Imagina a vergonha Que vai ser para a sua família Porque a minha família era toda da igreja Uma família muito conhecida Ele falava Imagina a vergonha que vai ser Quando souber que você não é mais virgem E as vezes é isso que o diabo faz Ele traz mentiras Para a sua mente Ele coloca pessoas Para te oprimir Mas hoje Nós vamos ter Uma nova atitude A gente vai se posicionar A gente vai levantar E a gente vai escolher brilhar É uma noite de posicionamento Eu poderia muito bem Chegar e falar assim Tadinha de mim Sou vítima mesmo Passei por tudo isso Oh dó Oh coitadinha Oh vida Mas eu escolhi Sair da posição de vítima E entrar na posição De mais do que vencedora Filha do Deus Todo-Poderoso Filha do Deus Todo-Criador Menina dos olhos de Deus Uma nova criatura E é esse posicionamento E é esse posicionamento Que você precisa ter Diante da dificuldade Você vai lembrar A partir de hoje De onde você está Você está sentada ao lado Do Todo-Poderoso Jesus está à direita de Deus E nós estamos assentados com Ele É a nossa herança É a nossa herança O cheque já foi escrito O... como é que fala? A escritura Já foi liberada Essa é você Então hoje Você recebe a sua cura E quando Vier aquela vozinha Você vai lembrar De onde você está Você vai Se posicionar hoje Eu não sou mais vítima Eu sou uma nova criatura Tudo posso naquele Que me fortalece Eu sou vitoriosa Eu nasci pra brilhar E eu vou brilhar Eu vou brilhar Amém? Vocês estão prontas? Então eu vou contar De um até três E no três A gente vai gritar Brilhar Eu vou brilhar Amém? É uma posição Que você escolhe Não sou mais vítima Eu vou brilhar Amém? Estão prontas? Dá a mão pra mulher Do seu lado É que nós estamos juntas Nós não estamos sozinhas Agarra a mão dela aí Fala Nós estamos juntas Agarra a mão aí Da sua mãe Agarra aí Você é vitoriosa Princesa amada Querida Desejada Linda Tá prontas? Vamos lá? Eu vou brilhar Tá pronta? Vai brilhar? Um Dois Três Eu vou brilhar Aleluia 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 Valeu, valeu É a meirinha Essa é a meirinha Essa é a meirinha Não é, Ivone Amém? É que isso aqui é profético É que foguete não dá ré Faz de conta que é o foguete subindo Entendeu? Você é que é a fomecia do foguete Em nome de Jesus Amém, gente? Essa meirinha Eu vou falar pro seu negócio Amém, gente? Levanta a mão aí Quem já tá curada Quem está curada Já não Está curada Em nome de Jesus, hein? Se eu ver, ó Tô vendo a carinha de cada um de vocês Se eu ver aí nos corredorzinhos Bibi, 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 bibi Ó Chicote vai estralar, ó As pastoras tudo Olha aqui, ó A cara da mulherada aí Se eu ver de mimizinho aí, ó Se sentindo vítima Aí O negócio vai ficar doido Vai brilhar Eu vou dar a bênção pra vocês Porque eu acho que nós já recebemos tanto, né, amadas? Foi uma bênção ontem Uma bênção hoje A pastora, né? Com um testemunho tão grandioso E a palavra, né? A palavra de Deus que nós ouvimos Levanta E brilha E é isso que o nosso Deus quer pra nós O brilho tem que sair de dentro De dentro de nós Ainda que A doutora Lia Essa turma toda, né, faça Tudo isso nos ajude Mas o brilho Aquilo que a pastora falou O brilho De Jesus Nos rejuvenesce Nos faz brilhar Olha eu aqui Não dei o testemunho Mas eu me converti aos 18 anos E a partir daí Independente de tudo que eu vivi Né? Com as minhas As coisas todas Que eu poderia falar horas sobre elas Eu brilhei Desde os 18 anos Porque eu encontrei, né? Encontrei aquele que me fez brilhar Que me deu vida E me deu vida em abundância E está dando até hoje Hoje estou cheia de ruguinhas assim Mas também Eu vou fazer 67 anos Daqui dois meses Oh Jesus Mas estou feliz com Jesus Que vocês Cada uma de vocês Sintam essa alegria Sintam a vida Ou vivam a vida em abundância Que o nosso Salvador e Senhor Jesus Veio trazer pra nós Que você brilhe onde você estiver Com o brilho de Jesus Faça a diferença Onde você for Onde você estiver Porque Ele está com você E estará conosco Até a volta dEle Pra nos levar eternamente com Ele Que Deus abençoe cada uma de vocês Que vocês sejam cheias Da presença do Espírito Santo Vivam Vivam Fazendo a diferença nessa terra Nesse tempo em que nós estamos vivendo Porque o nosso Deus conta Com cada uma de nós Pra abreviar a volta Do nosso Salvador e Senhor Jesus Se nós não brilharmos Não fizermos a diferença Nós vamos estar retardando A volta do nosso Salvador e Senhor A gente quer viver A gente quer viver sim E vamos viver eternamente com Ele Mas vamos viver nesse tempo Que estamos vivendo aqui Que Ele está nos permitindo estar aqui Fazendo toda a diferença Sendo Sendo Essa Que brilha A luz dEle Por onde nós formos Ou estivermos Em nome de Jesus Recebam a benção do Senhor Minhas amadas Que o grande amor Do nosso Deus A graça salvadora Do nosso Senhor Jesus E a presença santa Constante A presença doce Do Espírito Santo De Deus Esteja com cada uma De nós Até a volta Do nosso Salvador e Senhor Jesus Amém Que Deus abençoe Grandemente vocês Em nome de Jesus